Eita, senhora Cidistas, realistas Ok Eita, senhora Comporta-se boa e caboa Se feio e bonita Se está amagando ou não Por exemplo, é escrita que não tem ali Gosta de adulto para ser educada Eita cuida de porcaça Que de comida Eita cuida de meninos Pedindo roupas E lavador de nossas idades Apesar de que estás com poucos anos de idade Porra, vida, boca, até sete, sei Sete, baby Só na bici, a bici, a manã Falou-me para o defici Eita cuida de quarto triste Eita cuida de gana de gana Eita cuida de rica Eita cuida de gana 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 Minha caça na bandinha, respeito E te finge nunca com o seu nome E te tratou só de manter a fome Hora que nasce, na esquina que anda apanhá-la Donde é que pedi, lá que está levando De roupas, sapatos, joias, tudo a mim que está comprando A minha empregada e boa imune Tenho respitosa e carinhosa Falta já para me proclamar, minha senhora Para vir em casa, já que manha de saber na casa E a minha minjeri Que lairinca finca, tudo o dia que nunca ndiga na ciboca A minha empregada boa na minha casa A minha empregada boa na minha casa Ninguém está na louva, nome A minha empregada boa na minha casa 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 Eu estou com um homem, deixa-me a mulher dentro de uma cegada Trai-lhe bem na peito, permiti-lhe fazer-se vida Eu devo entender como ela é uma criatura E trabalha para o boi cagumar E tive-lhe sua escravatura É assim que não é papia, eu vou ser o próprio que não é de espírito Eu não pego nem mesmo para o espírito Atitude que eu não tomo, a boca nem que vai arrepender Na ciência dos advogados, eu não posso só sinto Vila-lhe a puna indimidizal-lhe Dando os morais que eu não causar, não indimidizal-lhe Não é de espírito, é sem justa causa Se a boi é fiel, ela para o homem, que eu não cego Preciso manga de ciúmes, batar alto e bom Trato de suorco na tarta de legumes De facto na profissão, é bem pregado e boa Nesse motivo do bata, ajudaram vocês ciúmes A toa, tenta ser o mais malhável Mais simples possível, cada um só de nós Nem mundo tem o direito de ser amável Para! Disse! Ninguém cana rouba 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 Não, 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 não Não, não, não É legal